A Polícia Rodoviária Federal já está nas estradas com a Operação Natal. E esse ano tem radares super poderosos de olho nas imprudências. Vamos conversar com a Vanusa Santana sobre esse assunto. Não é isso mesmo, Vanusa? A gente está vendo que tem policiais aí já na atividade atrás de você, né minha amiga? Os radares já estão funcionando, são radares móveis aí que vão ser utilizados nas principais estradas federais que cortam o Espírito Santo. São radares dotados de uma tecnologia que é capaz inclusive de identificar veículos que estejam sem placas. Aqui ao meu lado está um inspetor Lira que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa tecnologia e como que essa tecnologia vai ser empregada em função aí de flagrar abuso de velocidade nas estradas federais. Não é isso mesmo, inspetor? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. São equipamentos modernos, agora em utilização aqui no Espírito Santo, com a intenção de reduzirmos acidentes. Com isso, nós sabemos que a velocidade, que é um causador, um agravante para os acidentes, ele vai nos auxiliar, prevenindo e identificando aqueles condutores que insistem em exceder a velocidade das nossas rodovias. Não é possível até localizar a identificação do motorista ou do dono do carro sem placas? O equipamento, como eu disse, ele é uma evolução. Ele traz as suas funções de fiscalização de radar, mas ele traz serviços para a Polícia Rodoviária Federal, nos ajudando a prevenir. E aí nós prevenimos também infrações, aquilo que é criminoso. Um veículo com placa adulterada, um veículo sem placa, isso tudo o radar consegue nos indicar e a nossa equipe vai atuar prevenindo também. Todos eles são móveis, como é esse que a gente está mostrando agora, Osbedor? Os equipamentos são portáteis, eles podem funcionar num tripé, como eles podem ser conduzidos na mão do nosso agente. Lembrando que eles serão utilizados nas rodovias federais do Espírito Santo, mas com toda a sinalização, o local que é para prevenir acidente. Não é para fazer multa, é para que o cidadão entenda que nós temos que reduzir velocidade onde há um risco. A infração continua, o excesso de velocidade continua sendo a principal infração que o motorista capixaba e que cortam as estradas do Espírito Santo cometem? Nós temos infelizmente muitas infrações de excesso de velocidade e nós temos acidentes graves em decorrência dessa infração. Então nós precisamos sim agir para evitar que o condutor exceda o limite de velocidade. Há outros fatores, ele tem que andar com atenção nesse período de chuvas, mas é importante que ele cumpra a legislação. E falando em chuvas, a gente tem aí, inspetor, muitos trechos da BR-101 que estão interditados, trechos que estão parte da pista interditada. Motorista que vai pegar a pista, a estrada agora, nesse final de ano, que fica muito mais movimentada, tem que tomar cuidado. Principalmente norte do estado e também o sul da Bahia. A gente recebeu, inclusive, aí uma imagem da rodoviária de uma cidade no sul da Bahia, que é Itajimirim, lotada, porque um trecho de Eunápolis, está interditado isso mesmo? Totalmente interditado? Totalmente interditado, na BR-101, quilômetro de 700 em Eunápolis. Vamos ver agora o vídeo, o pessoal de casa agora, uma pessoa até relata como é que está o movimento, como é que está lá, muita gente não consegue sair de lá, os passageiros, e os ônibus também não conseguem chegar até esse terminal rodoviário. Vamos conferir. Olha como é que está aqui, em Itajimirim, lotado, porque não passa um carro para Espírito Santo, para Teixeira, por aqui, até Itajimirim, é o Nápoles, caiu a barragem lá, estamos aqui desde 3 horas da manhã, olha os ônibus, todo mundo parado. Está aí, lotado a parada aqui, Itajimirim, motoristas tudo parado aqui, porque as pistas são todas interditadas, parece que só tem uma estrada de chão e os ônibus das empresas não passam pelo tamanho, lotado. Pois é, são regiões aí, o sul da Bahia, muito procurado por, principalmente pelos capixabas que adoram aquela região ali de Porto Seguro, ali para cima, todo mundo querendo viajar, mas é uma situação aí que vai demandar a paciência do motorista. O inspetor fala para a gente aí, o motorista vai insistir em viajar, ele precisa viajar, por exemplo, para a Eunápolis, ele vai conseguir chegar na cidade? Há interdições em diversas rodovias federais, não só no Espírito Santo, também em rodovias estaduais e vias municipais. Essa nossa ligação Espírito Santo-Bahia, infelizmente, está com interdições, tanto no Espírito Santo quanto na Bahia. Há necessidade de pegar caminhos alternativos, só que esses caminhos também são estáveis. Então, se o condutor quer e precisa fazer esse deslocamento, que ele refaça a sua programação, seu planejamento de viagem e encontre lá no local, não é daqui, é quando ele chegar mais próximo do local, lá ele encontre o caminho alternativo que está disponível naquele momento. Vamos falar de um trecho, assim, que é muito visitado pelos capixabas, que é Porto Seguro, aquela região de Arraial da Ajuda. O que fazer? Saiu daqui, pegou a BR-262, seguiu pela 101, o que fazer? Dá para chegar realmente? Vai chegar com um tempo maior de deslocamento. Qual alternativo? Ele vai chegar em São Mateus, ele precisa pegar as vias estaduais, a nossa equipe está no local para orientar qual é o melhor caminho, passando por São Mateus, chegando na Bahia, a PRF também está em Eunápolis, orientando ao cidadão pegar o melhor caminho. Tá certo, muito obrigada. A gente orienta aí, né, aos motoristas, as pessoas, as famílias que vão sair de casa, justamente, para visitar um familiar nesse Natal. Pense direitinho, se não tiver jeito, siga as orientações aí do Espetor Lira, vai com calma e até lá, se Deus quiser, vai conseguir ver a família. Volto com vocês aí no estúdio. É isso, devagar chega com muita paciência, porque por conta dessas rotas alternativas, as viagens, às vezes, estão até dobrando de tempo, né? Tá passando por dentro das cidades, aí o fluxo vai mais devagar mesmo, então tem que ter um pouquinho mais de paciência, devagar chega lá para comemorar o Natal com a família. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho